E aí, rapaziada! Tudo bom? Yeah! Vamos começar! A gente tá no castelo, né? Com o Leon. Leon Kennedy. Gostoso. E as portas estavam trancadas. Porta estranha. Uma prisão, talvez? E estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. E eu tenho que achar um jeito de passar por essa provação. Achei. Caralho, eu não tinha visto essa chave de tão baleado que eu tava nesse jogo. Na última vez que eu joguei, foi ontem. Então vamos, hein? Vamos o Leon. Leon Scott Kennedy e Golt. Aqui. Eu tenho a chave. Eu tenho tudo. Nada se quebra. Tudo se conserta. Eita, porra. Credo. Credo. Ai! Meu Deus. Vem pra cá, desgraça. Meu Deus. Ele é muito... Ele é muito forte. Caralho, o que que eu faço? Espera. Será que dá pra atirar? Ele não me vê, né? Ele não me vê, ele não me vê, ele não me vê, ele não me vê. Ele não me vê, ele não me vê. Ele não me vê, ele não me vê. É foda. Então, eu não sei se eu só dou dano nele quando eu atiro no verme de trás. Mas parece que é isso, porque sempre que ele rusha para cima de mim, ele fica preso. Vira a costinha, vai! Vira a costinha. Vira a costinha. Vira a costinha de novo. Vira a costinha de novo. Tira os bangos. Tá. Vamos voltar lá para os cavalos de fogo. Com a minha pistolinha. Ah, viado, vai tomar no cu. Tem mais um cara aqui, ó. Ai, merda. Mas a Ashley morre para tudo também, né? Oh, não. Porra! Calma aí, pia. Pô, mas eu fui correndo para cima da bomba também. Achei que a bomba ia vir mais para trás, né? Achei que ele ia ter mais força nesses bracinhos de frango. Ah, não. Ah, não, viado. Vou ter que matar esse cara de novo. Ah, já entendi que cê é o foda. Já entendi que cê mama minhas bolas. Dá para fazer isso? Tô sentindo que eu tô gastando bala à toa. Pô, mas ele é mal forte. Pô, mas ele não é tão... Tão... Ai! Ele não é tão... Tão difícil assim depois que você enfrentar ele pela segunda vez. ... Viado, o foda é que a TPM é muito boa para acertar vários bichos de uma vez. Eu acho melhor usar só... Meu Deus, meu controle puxando, velho. Aí. Ela tem uma mira melhor também. Ixi, não tem nenhum outro sino aqui. Eu posso atirar, né? Tipo... Vira para trás. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu controle. Eu não acredito. Cara, ele é maior rápido. Eu vi a maior zona dele na minha tela. Ai! Uh! Acalmou. Ai, bicho folgado. Ai, bicho folgado. Agora eu nem precisei usar... Erva. E aí eu tenho minhas duas ervinhas. Ah! Ih, caralho. Acho que meu pai chegou. Essa informação aqui não era nem o tipo o vídeo. Se pava eu ter que cortar essa parte. Ai, vamos de pistola, vai. Ai. Ai, nossa. Vamos parar de gastar bala. Porque esse cara aqui é um boroca. Ah, merda. Tô correndo esse bicho aí. Ele... Ele é muito complexo para mim, viado. Não consigo, não. Tá maluco. Caralho. Pensei muito. Ai, nossa. Que bonito. Porra. Isso aqui foi lindo. Tá, bora. Bom, podia ter como matar esse cara no stealth, né? Pronto. Caralho. Essa portona aqui. Calma aí. Deixa eu só. Vamos continuar aqui, senão eu perco o meu foco. A gente tá... Ai, meu Deus. Quanta coisa. Meu Deus, eu sou ruim pra caralho. Calma, ó. Pé aí, escopeta. Arma mais roubada do jogo. Calma. Calma, ó. Meu Deus, eu tô chapando. Ele vai me dar uma escudada. Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma Tomou Mandar aquela guardinha pro celular Mano Me mata Nossa, eu perdi um episódio inteiro Porque eu pausei o gravador Eu pausei o gravador e eu Puta que pena Meus highlights Meus highlights de De rifle, viado Foi tão lindo Ai, ai, ai Que depressão Mano, não vou fazer isso aqui de novo Ah, viado Rapaziada, pra vocês verem aqui Eu tava no capítulo Conversando com o Arrombadinho A Ashley foi capturada Ah, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau